Estamos na Boca da Barra, local de desembarque e ocupação do território pertencente aos nativos da nação Tupi e conquistado pelos portugueses comandados por Martim Afonso de Sousa, sendo batizado com o nome de Vila Conceição de Itanhaém, onde foi formado o segundo núcleo populacional em 22 de abril de 1532. Os tupis foram tirados de seu habitat natural e alocados na área continental, tendo hoje subsídios assistenciais e sobrevivendo do extrativismo vegetal do seu território. Pela sua proximidade com a capital do estado, a Vila Conceição de Itanhaém tornou-se uma linda estância balneária pelos seus recursos e belezas naturais. O que mais determina o crescimento turístico e demográfico da nossa cidade é a qualidade de vida que ela proporciona.